E aí pessoal, estamos aqui para ver o lance da vida do mestre feed Vitório Xemim, uma das lendas do xadrez brasileiro. O Xemim já está com 70 anos, quase todos eles dentro dos tabuleiros. O Vitório escolheu essa partida como tendo o seu lance da vida, pois além de ser um lance super interessante e muito forte, ele conseguiu jogar no Cabral do Paranaense em 2018, conseguindo o título, o tetracampeonato, 44 anos depois que ele conseguiu o tricampeonato. Então tem toda uma carga emocional junto. Quem quiser descobrir o lance do Vitório, pausa o vídeo e pensa um pouquinho. E aí pessoal, alguma ideia? Bom, o Sistema London, claramente veio no Sistema London essa abertura. A partir de 2018 você pode falar a influência do Carlson, desse pessoal mais novo, mas o Vitório já joga esse esquema desde os anos 80 e com bastante orgulho ele vem jogando com muita frequência. É uma típica posição da London contra a Índia do rei, né? Esse bispo de H2 se torna uma peça super forte depois que o peão negro avança para E4. O bispo de G7, apesar de estar bem, o peão de C3 que está caindo no momento restringe, mas o que dá maior destaque é esse cavalão em C6, né? Dominando boa parte da posição. Por outro lado, apesar das brancas terem vantagem estratégica, não está claro como é que a gente vai realmente quebrar a posição. O negro vai jogar o lance com o bispo B7, tirar o cavalo, talvez começar a ameaçar esse cavalo de C6 e se o branco tiver que voltar, o preto está super ok. Mas as negras têm um probleminha que é essa dama de E8, que está quase levando mate. Não tem uma casa muito boa, está super passiva e é baseado nisso que o Xemim descobriu o seu próximo lance, que é bispo toma, captura C7, exclama. Ótimo lance. Só para que vale a pena citar, um lance com ideia muito parecida que também seria a forte seria o lance bispo D6. Não tão forte quanto, mas também provavelmente daria vantagem decisiva para as brancas. mais cavalo por D7, cavalo D7, bispo por C7. Tem que tomar porque eu estou ameaçando o cavalo D6 ganhando a dama, ou bispo D6 ganhando mais material. Então cavalo por C7, cavalo D6, entra uma sequência bem forçada, só tem um lance para a dama negra, dama E6, aí bispo C4, mais uma peça entrando no jogo com ataque, única casa, dama F6 e aí cavalo por C8, já que se recapturar em C8, a dama branca captura o cavalo e as brancas seriam não só o pinhão a mais, como uma grande, grande vantagem estratégica. As negras tentaram o cavalo E5 e aqui provavelmente cavalo por E5 seria o melhor lance, talvez dessa vitória um pouco mais rápido, mas o Xemim se orgulha de, nessa posição, ter vislumbrado o que ele queria 12 lances à frente. Não está claro se ele calculou tudo certinho, mas ele tinha um conceito que ele queria transformar num final ganhador e foi isso que ele fez. A partida seguiu cavalo por B6, cavalo por C4, cavalo por AB, AB, cavalo por B5, preto recupera um dos peões, torre por A8 e cavalo D4. Talvez cavalo por C3 desse mais chances de defesa, eu vou jogar dama C2 e vou ter um belo peão a mais, apesar de que depois de cavalo D5 e dama por E4, o preto tem chances de resistir, né? Mas foi jogado dama A6 e aí dama B3, cavalo D6, cavalo por, dama por, dama B7, torre 8 e ele está seguindo a estratégia dele, torre A1, bispo F8, dama C6, buscando simplificação, dama E5, torre B1, de novo, não é totalmente forçado, mas é o conceito que ele queria mostrar. G3 e depois de trocar, torre B8, torre por B8, bispo por B8, ele queria chegar nesse final onde a dama e o cavalo ganham com bastante facilidade da dama e bispo, principalmente porque o preto quase não tem contra-jogo e as brancas podem avançar o peão de C, ele converteu esse final de maneira bastante precisa. Mas, de qualquer forma, o bispo por C7 é um golpe que veio aparentemente do nada, tinha base posicional, mas é bastante fácil deixar passar e o Vitório, com essa bela combinação, conseguiu o tetra paranaense. Vou deixar a partida na descrição do vídeo, junto com a partida que ele jogou contra a Juliana Teral, que ele também citou como sendo uma ótima partida dele, e quem gostou dá um like, amanhã tamo liberando a entrevista. Até mais, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho